Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Fernandes, Arissandro Fernandes, sou técnico de segurança de trabalho e autorizo esse vídeo. Apoio o Abril Verde. Pessoal, eu venho vos informar que a nossa função é primordial para a operação das atividades operacionais. Aliando também o bem-estar dos colaboradores juntamente com a saúde deles. Pessoal, a nossa profissão é de suma importância. No entanto, o profissional TST, ela se relaciona imediatamente e principalmente com os funcionários dentro da empresa. E constantemente, tornando o que? O chão de fábrica mais seguro. Eu apoio o Abril Verde. Bom dia, feliz 28 de abril. Obrigado.